A liberdade de agir aqui nesta igreja Esse povo meu pai que invoca o teu nome São pessoas que são sedentas por ti Isso, vai abrindo o seu coração a ele Não se preocupe com quem está ao seu lado não, meu irmão É o momento de você orar, é o momento de você clamar É o momento de você rasgar o teu coração Dizendo a ele, Jesus eu preciso de ti Eu confio no teu favor, eu confio no teu amor Isso, vai falando com ele neste momento Permita você ser tratado por ele agora, meu irmão Quem crê que hoje é o dia da sua resposta, diga a glória a Deus Diga eu confio em ti, amado Quantas vezes meu Senhor Te entreguei o que restou Com um coração cansado eu te adorei Com a vida apertada Minhas coisas programadas Com minhas prioridades me afastei Numa correria dessas Pode até acontecer Da família que a gente ama esquecer Foi buscando os teus planos Que me recordei dos anos Que o homem te adorava Só pelo prazer De te adorar Quero voltar Quero voltar Para os teus braços E viver tudo de novo E viver tudo de novo Assumir Assumir O primeiro lugar Minha prioridade É Te buscar Acima De tudo Que há Eu quero Eu não quero vaidade Pra chegar No fim da idade Pra aproveitar Do mundo E ponto de prove Quero perfumar Quero perfumar O céu Na fragrância Do louvor Quero revelar Em minhas palavras O Teu sabor Construir na minha casa Uma sala Pra nós dois Coisas que eu necessito Ficam pra depois Eu só quero Te adorar Eu só quero Te adorar Por inteiro Te adorar Não vou mais Te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar Quero voltar Para os Teus braços E viver tudo de novo Priorizar Meu coração Meu coração Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Levanta suas mãos E declare Vem Senhor Assumir 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 O primeiro lugar Minha prioridade É É Te buscar Acima 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 De tudo Que há Vem Jesus Vem Vem Senhor Assumir O primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade Minha prioridade É Te buscar Te buscar Acima De tudo De tudo De tudo Minha prioridade Minha prioridade Minha prioridade Minha prioridade É Te buscar Te buscar Acima De tudo Mais forte Para abalar o inferno Vem Senhor Vem Vem Senhor Senhor Assumir Assumir Aleluia Aleluia Cumprir Cumprir Vem Senhor Minha prioridade Minha prioridade Te buscar Te buscar Acima De tudo Acima de tudo Acima de tudo que há Acima de tudo que há Oh, maravilhoso És o único digno de todo amor, de todo louvor, de toda adoração Pode aplaudir o bem forte que ele merece Aleluia Bem forte que é para o Senhor Oh, Jesus Mais forte, mais forte Vai dando glória a Deus, meu irmão Vai se enchendo desta presença maravilhosa Aleluia Receba a nossa adoração, Jesus Mais, 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 mais Oh, Senhor Aleluia, aleluia Levanta suas mãos para os céus Receba mais da vida de Deus Ele te ama Ele te ama O propósito que o Senhor tem para a sua vida é muito grande, meu irmão Então nunca desista de crer, de lutar, de confiar Naquele que te escolheu, naquele que te chamou Oh, Jesus Pode adorar, pode adorar, adora, 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 adora Você pode mais, você pode mais Ofereça o seu melhor, ofereça o teu coração Ele é santo, ele é maravilhoso Ele é santo, ele é maravilhoso Cadê a voz dos adoradores? Aleluia, aleluia Se agradecido ao Deus da nossa vida Aleluia, aleluia Mais, ele merece mais, ele merece mais Se entregue, se entregue, se entregue, se entregue Oh, glória Aleluia, aleluia Como é lindo te servir, Senhor Felizmente muitos não entendem esse propósito Felizmente muitos ficam desligados, meu Deus E acaba perdendo a visitação Oh, mas você que quer, meu irmão É agora, é o teu momento, é a tua hora Isso, é o teu momento, é a tua oportunidade Não se preocupe com quem está ao seu lado, não É você e Deus Imagine que você brancou a porta do seu quarto Está buscando ao teu Deus o secreto no oculto E o Deus que te vê no oculto Ele é a te recompensar diante dos homens Publicamente, todos vão ver Que Deus é na tua vida, meu irmão Diga glória a Deus Oh, diga eu creio em ti, Senhor Eu confio na tua promessa Eu confio na tua palavra Derrama, Senhor, derrama mais Até transbordar Enche essa vida agora Oh, glória, oh, glória Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Oh, mais, receba mais Receba mais nessa direção divina Oh, Ele está neste lugar É o teu momento, a tua oportunidade A tua hora de você rasgar o teu coração Oh, nós queremos Jesus Nós queremos muito mais nesta aliança Nesta aliança com o céu Que recebe Diga amém Diga obrigado, Jesus Pode aplaudir o bem forte Que Ele merece Bem forte Que Ele é santo Tome o salão